O que é o trinômio? Então a gente pode dizer que a base filosófica da Conscienciologia seria esse trinômio e também isso é um... Por aí você já entendeu o que é que eu quero dizer. Agora coloca isso junto. Universalismo, megafraternismo, cosmoeticologia. O que é que precisa de pôr mais aí? O paradireito está aí dentro. Porque isso resume bem. A paradiplomacia está aí dentro. Já é muita coisa. Se você quiser pode acrescentar mais. A paradiplomacia está aí dentro.